Eu trabalho duas vezes na semana de faxina. Eu chegava em casa, eu tava com umas dores nos pés, que eu não aguentava. Chegava, sentava, não tinha mais vontade de me levantar, não. Agora hoje não, hoje que eu chego tranquila e faço até alguma coisa que tiver que fazer aqui em casa. Cuida da minha mãe, né, que a minha mãe tem 95 anos, mora comigo. Eu estava com 108 quilos, tinha tos hepática, tava bem ruimzinha. Aí eu passei a assistir as lives todas as segundas às quatro. Eu comecei a fazer as dietas certinho e agora eu já tô com 11 quilos a menos. Meu esposo também foi na cardiologista, ela passou um monte de remédio. Eu falei pra ele, você não vai tomar nem um remédio desse. Você vai cortar tudo que não presta, refrigerante. Porque caminhoneiro, às vezes eles têm lugar pra almoçar, às vezes não tem, né? Então eles comem a primeira tranqueira que eles acham na frente. Então ele tomava muita Coca-Cola e comia muito salgadinho. Eu falei, para, se você não tiver opção de almoço, você come salgado assado, mas fritura esquece, refrigerante esquece. Nossa, nunca mais vou tomar remédio. Meu Deus, eu já fiz de tudo, de tudo. Até psiquiatra eu já enfrentei pra perder peso. E com ele, com saúde plena, eu sou muito feliz com essa família. Não precisa descega? Não precisa descega. Não precisa descega. Obrigado.